Pronto, com meia horinha na geladeira, menina continua querendo comer massa Mas tá faltando alguém aqui, tem só um ajudante? Vamos buscar outro ajudante, o outro ajudante tá enrolando Você senhor, você não mexa nessa massa Você vai mexer, né? Você vai mexer nessa massa? Não, tô brincando, parou, parou, parou Parou, eu preciso que você olhe a massa Ó, ó, eu vou dar peixe pra gato Eu preciso Vem cá, meu ajudante, vem cá, meu ajudante Você senhor, ó, olha a massa, peraí, fica em pé, fica em pé Fica em pé, segura a massa, segura Não, precisa que você segure ela, segura Pronto, segura ela aí, segura ela, tá bom? Não deixa o Edu mexer, não deixa o Edu mexer Segura ela, segura, não deixa o Edu mexer Não deixa, não deixa, tá bom? Tá bom, não deixa o Edu mexer Meu ajudante tá aqui, já está preparado Meu ajudante tá aqui O outro tá olhando a massa ali Pra esse aqui, esse aqui tá olhando a massa pra esse aqui não comer Olha pro Edu não comer, tá bom? Tá bom, Gustavo? Você olha pro Edu não comer a massa, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir o nosso macarrão Não vou comer não Agora empreste pro papai Obrigado O Edu tá olhando O Edu tá olhando? Olhando pode, não pode comer Edu não pode comer Eu não vou comer Você quer comer, papai? Tá bom Isso, joga um pouquinho Pronto, joga mais um pouquinho aí Pronto, isso que é ajudante bom Eita, pronto Chega, vamos passar Nosso macarrão no cilindro Meu câmera, chega um pouquinho mais perto Caiu 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 Isso, pronto Meu querido Agora eu preciso Que você Fica quietinho Deixa essa massa aí Tá Faz assim, ó Faz, Gustavo Assim só, hein E aí Foi o meu ajei Isso Opa Não o que não falta aqui, né? Não o que não falta Agora eu preciso que você Se afasta um pouquinho da bancada Porque você já está comendo Farinha pelo nariz Tá bom, tá ótimo, obrigado A participação sua Pesado tudo É o contrário, pra lá Isso, vai Deixa ele primeiro É pra lá, é o contrário Ó, é assim, pra lá Você vai puxar o contrário Vamos lá Sim, sim, sim Pesou 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 Passar a massa mais uma vez Vamos passar a massa mais uma vez Pode girar Você quer fazer o que? Pode girar Você quer girar? Você vai girar se você falar pra mim O que que é isso aqui, ó É o que que é isso? Não é Isso é o que? Fala pro pai o que que é isso Isso é abóbora Abóbora Você sabe tudo, meu ajudante Você tá de parabéns, hein? Isso é uma cebola Isso é o que, Edu? É uma cebola? É uma cebola Você sabe tudo, hein? Isso é um alho É um alho Não sei qual a diferença Meu ajudante Fica quietinho aí, por favor Tá Tem Vai lá, aperta a massa Vai Opa Vamos lá, vamos lá Vamos apertar ela Segura com as duas mãos Sim, igual o pai As duas mãos, sim, igual o pai Estica a mão Isso Mostra pra mamãe Ah Nossa massa Nossa massa Vou fazer um teste pra ver se já tá boa Parece pastel Parece massa de pastel, né? É É É macarrão Meu ajudante Eu preciso que você se afaste um pouquinho Por gentileza Vamos um pouquinho pra lá Pode ficar aí O pai leva você Opa 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 Essa massa é uma massa Essa massa é uma massa deliciosa Essa massa é uma massa deliciosa Uma massa fresca Feita em casa Saborosa Saborosa Tá saindo Saindo Olha que macarrão Lindo Olha Que lindo esse macarrão Lindo, 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 lindo Vamos fazer ele um pouquinho Vamos fazer ele um pouquinho mais fino Vamos ver a câmera Passamos ao lado Olha Olha, olha, olha Nosso macarrão É muito Nosso macarrão Muito grande Está saindo Esse aqui é o espaguete Está aqui Vamos fazer mais um pouco de espaguete Olha Que lindo O nosso espaguete Vamos passar o nosso macarrão espaguete aqui Vamos fazer o nosso espaguete Nosso espaguete Começando a sair o nosso espaguete Olha só Que espaguete lindo Olha só Que espaguete lindo Esse aqui é o Espaguete E um mais aqui Ele fica Redondinho Igual o espaguete mesmo Olha só Como que ele fica Bem redondinho Ele vai trabalhando aqui E vai ficando redondinho Feito Vamos mais um Vamos fazer mais um pouquinho Desse Talharém Talharém É o nome? É isso mesmo? Olha só Que lindo O nosso macarrão Olha só Que lindo Não fez? Olha só Que lindo O nosso macarrão Tá aqui Tá aqui Deixa o nosso macarrão Olha aqui Olha aqui Tá bom Vamos trabalhar aqui agora O nosso molho Vamos fazer um molho Vamos começar a fazer agora O tempero Para o macarrão Vamos fazer um molho 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos refogar o nosso tempero. Um pouquinho de óleo. Esperar esquentar. Esquentar um pouquinho. Que cheirinho gostoso de cebola. Vamos lá. 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 Vamos lá.